Entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, foi realizado o terceiro ECADEC, Exercício Conjunto de Defesa Civil. A cidade escolhida para esta edição foi Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde em 2011 uma grande chuva provocou uma enorme tragédia climática. Durante o exercício, foram realizadas simulações, como incêndios em regiões estratégicas e evacuação de comunidades em regiões de maiores riscos. Este ano, o ECADEC teve o maior número de participações, contando com agentes das Forças Armadas, de Defesa Civil Nacional e estaduais, além de representantes do Corpo de Bombeiros, Ministério da Saúde e outros organismos ligados à Defesa Civil. As Forças Armadas têm sido, aliás, companheiras e parceiros imprescindíveis nesse momento. Elas já recebem o treinamento, participam dos planos de contingência, estão integrados ao sistema de defesa civil e, dessa forma, eles conseguem nos ajudar sempre com transporte, com pessoal, em todas as modalidades, que é o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e o sistema de defesa civil solicita. Durante a simulação realizada na comunidade de João Xavier, em Petrópolis, quando a sirene suou, dando o aviso aos moradores para procurarem um abrigo mais próximo designado pela defesa civil, poucos foram os moradores que se atentaram ao protocolo. O brigadeiro Hudson Potiguara, subchefe de operações do Ministério da Defesa, ressaltou a importância da adesão dessas comunidades. Nós temos que ter nas nossas escolas, difundir o conceito de defesa, para que todos nós, população, possamos ouvir uma sirene e saber que aquela sirene é para que eu possa evacuar aquela área sem pensar muito. Para reduzir desastre, é muito importante investirmos hoje na prevenção e na preparação das comunidades. A sirene é o sinal que o poder público dá para a comunidade, dizendo que existe uma situação de perigo e que ela deve procurar um local seguro. Quando chove, a gente fica naquele sufoco, aí tem como a sirene grita, a gente fica apavorado, a gente já sabe que a chuva está muito forte, aí a gente fica preocupado, falando, não, nós temos que correr daqui. Só integrar entre as forças não atende a necessidade de uma calamidade, nós temos que nos integrar aos organismos civis também. E é isso que é o Ecadec aqui que está acontecendo na região serrana do Rio de Janeiro. Fico satisfeito em ver que o Ecadec, como terceira edição, ele está sendo sempre bem melhor do que os anteriores. Essa é a nossa meta.